Quem precisa pedir o seguro-desemprego ou fazer a carteira de trabalho, geralmente procura o Ministério do Trabalho, certo? Pois é, em Londrina, a fila maior é no Sindicato dos Empregados do Comércio de Londrina. O repórter Vitor Strunk está lá nesse momento e explica o motivo dessa fila ser maior no sindicato. Vitor, bom dia pra você, boa semana, meu amigo. E aí, Diogo, uma ótima semana pra você também e a todos que nos acompanham aqui no Jornal Primeira Hora. Pois é, cara, por conta do pouco e baixo número de funcionários lá no Ministério do Trabalho, a fila acaba aumentando bastante aqui no Sindecolon, que é o Sindicato dos Empregados do Comércio de Londrina. Vamos mostrar um pouquinho aqui essa fila. Tem muitas pessoas aqui que já estão por aqui, cerca de 50 pessoas. Inclusive, a primeira da fila aqui chegou por volta das 5 da manhã, Diogo, até mesmo antes das 5 da manhã. Mudou o sistema lá no Ministério do Trabalho. Agora é feito apenas por agendamento, né, pra você retirar o seguro-desemprego ou pedir aí uma carteira de trabalho. Então, agora tá demorando pelo menos cerca de um mês. Algumas pessoas até comentaram que tá suspenso esse serviço por enquanto. Isso a gente vai conferir logo mais lá com a diretora. Deixa eu conversar aqui rapidamente com o Jonathan. E aí, bom dia. Chegou mais ou menos que horas por aqui hoje? Bom dia, eu cheguei 10 pra 5 da manhã. Você já tentou fazer o serviço lá no Ministério do Trabalho? Por isso veio aqui? Não? Como é que é essa situação? Não, na verdade eu já vim aqui direto, né, porque eu sabia que aqui fazia carteira de trabalho, então eu preferi já vim aqui direto. Por indicação, acabou vindo direto aqui. Você também já veio fazer sua carteira de trabalho hoje? Qual que é o serviço que você precisa? Sim, é... sim... É mais pra buscar mesmo um serviço, mas não tenho... Tem ainda que ver serviço, mas aproveitar e já fazer. Vai tirar sua carteira de trabalho. Isso. Vamos continuar conversando com algumas pessoas aqui, vendo essa situação de cada um, né, separadamente, né, Diogo? O senhor, por exemplo, qual que é o serviço que precisa aqui hoje? Eu só vim pra fazer a segunda via da carteira. Resolveu vir direto, nem passou lá pelo Ministério do Trabalho hoje? Isso, não, vim direto aqui. Por quê? Já sabia que lá o atendimento é um pouco mais demorado? Já sabia. Tava... me falaram que era só pra março lá, né, por isso que eu vim direto aqui hoje. Tá certo. Pois é, Diogo. No ano passado a gente acompanhou, né, aquela greve que durou vários dias lá. A diretora, inclusive, comentou conosco que eram apenas dois funcionários realizando o atendimento. Vamos conversar com o São Paulino aqui. E aí, você veio direto aqui. Qual que é o serviço que você precisa? Eu fiz um breve agendamento no site do Ministério e a primeira data, se eu não me engano, foi 10 de março. Eu preferi vir direto aqui. Como que é o seu nome? É Rafael. É, essa é a situação de muitas pessoas, então, né, Diogo? Acaba fazendo o agendamento através do 158 ou também do site do Ministério. Vê que o tempo é muito longo e acaba vindo direto aqui. Pra quando ficou, então, agendado? É, 10 de março. A primeira data. Qual o serviço que você precisa? É, comércio. Mas você vai precisar da carteira de trabalho, é isso? Isso, primeira carteira. Pois é, nesse tempo de crise hoje em dia, de desemprego, não dá pra esperar até março pra retirar a carteira de trabalho, não é verdade? O senhor, qual que é o serviço que o senhor precisa aqui hoje? Eu também, eu arrumei emprego e precisava da carteira de trabalho. Minha carteira de procurar tá extraviada. E a gente é relaxado. A gente usa a carteira quando registra e quando vai fazer a registra de contrato. E eu acabei extravendo a carteira e tô aqui na fila. Veio direto também e não chegou a passar pela carteira? Eu entrei em contato com o Ministério de Trabalho lá e agendamento pra março também. Rapaz, e o que você acha disso, desse serviço? É lamentável, né? A gente vê a situação como tá lá em cima no país e o pessoal brincando com a nossa casa. Nós somos trabalhadores, nós estamos aqui desde as 5 horas da manhã e vim tirar a carteira. E a gente fica chateado com isso, né? O país do jeito que tá, tudo já informatizado e a gente tá aí nessa penúria aqui ainda. Muito obrigado pela participação. É isso aí, então, Diogo. A gente vai preparar uma reportagem agora pro Jornal do Torobá, a primeira edição. Mostrar como é que tá essa situação toda, mas pelo que as pessoas estão dizendo é isso. Agendou lá no Ministério do Trabalho só pra março. Vitor Struck para o Jornal Primeira Hora. Muito bem, Vitor. Mostrando a realidade aí. Muito obrigado, Vitor Struck, 10 a sua participação, viu? Show de bola.